Música Voltamos com o segundo bloco do programa Fatos e Imagens, abraçando a grande audiência. Eu quero abraçar as famílias que se reúnem para assistir o nosso programa Fatos e Imagens, aqui na TV3, um oferecimento de Hotel Olivier. Estar bem, estar perto de tudo. Agência bancária, mercado, restaurante, próxima Praça da Autonomia, Praça São Sebastião, eu estou falando de Hotel Olivier. Na rua 7 de setembro, 160, próxima Escola Municipal Walter Franklin, e o telefone 2255-2966, 2255-2962. Você que pretende fazer uma confraternização em sua residência, não se aperte com hospedagem. Indique o Hotel Olivier. Hotel Olivier, a extensão do seu lar. Mas nós estamos mostrando a segunda edição do TR Pop Sertanejo, direto do Carijó. E na oportunidade, nós fomos lá e registramos a participação do MC Coringa. Realmente um funk melody, uma ideia bacana, um funk em que as famílias participaram e curtiram de montão. Direto do Itreriense, TR Pop Sertanejo, segunda edição. O couro vai comer. Chama na borracha, Alex, e põe na tela. Vamos lá então. Salve, salve, Tranginhos! Tá fraco. Salve, salve, Tranginhos! Beleza! Tá começando mais um TR Pop Sertanejo, nesta noite de sexta-feira aqui em Tranginhos. E mais uma vez bombando. Cadê a galera? 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 TR Pop Sertanejo, 2012! Com certeza, a cerveja Itaipava apresenta o TR Pop Sertanejo. E pra quem não me conhece, muito boa noite, locutor Ricardo Mendes. E a partir de agora, vamos quebrar. Vamos quebrar tudo. Porque tá chegando ele. Tá chegando. Quem é que vem aí? Quem é? Quem é? Quem é? MC! Tá fraco, peraí. MC! Coringa! Regressiva! Regressiva! Sete! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! TR Pop Sertanejo, O Cerveja Itaipava apresenta MC! Coringa! Vem dançar! Não me procura, Para me desamar! Vem mexer! Vem dançar! Porque eu gosto quando dança Para me provocar! Ah! Vem mexer! Vem dançar! Porque eu gosto quando Kika, Kika, Kika! Atenção, emissoras, águas de cintos e mundos Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com medo na boca, descendo no chão Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com medo na boca, descendo no chão Eu te enxergo, ela só quer dançar Em vez da quadra, ela quer relaxar Uma liga pra mim, desce, gosta de ir até o chão Ela desce, 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 gasta de ir até o chão Os carinhas de safada me recitam de ir até o chão Veja maluco, sabe muito, vem me provocar Quando quer carinho, que procura geral, vai cantar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto do campo, dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto do campo, brinca, brinca, brinca Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto do campo, dança pra me provocar Eu gosto do campo, dança pra me provocar Vem mexer, vem dançar Eu gosto do campo, brinca, brinca, brinca A noite chega, ela só quer A festa tá belada, quer relaxar Aí liga pra mim Eu nunca digo não Ela desce, 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 ó, pra girar até o chão A linha de safada vem e se dá que pesam Me deixa maluco, sabe muito bem me provocar Quando quer carinho me procura Vem, vem, vem Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto tanto dançar pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto tanto e fica no caminho Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto tanto dançar pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto tanto e fica, fica, fica A noite chega, ela só quer dançar 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 De abrir o Três Rios TR Pop Coringa, boa noite Boa noite Bom, prazer ter aqui no programa Fatos e Imagem E você com uma grande responsabilidade É, boa noite, obrigado É, assim, é sempre uma atenção muito grande Ainda mais participar de um evento desse porte Cantando nosso funk melody aí pra essa galera maneira Vamos ver o que é que vai acontecer aí Parada seguinte Pra me provocar a poesia da novela Avenida Brasil Novela essa que já deixa a saudade Mas antes de Avenida Brasil Tinha uma outra novela, né? Para a novela Como é que é? Filho Estampa, isso aí Filho Estampa Em Filho Estampa Eu convoquei a mulherada da seguinte forma Quem quer curtir a vida Quem quer se divertir Vem com M5 E vem com M5 Não vai deixar o corpo sacudir Só quem quer curtir a vida Quem quer curtir a vida Vai Rebola até o chão Requebra a coisa Eu quero ver o bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar Só pra te ver dançar Vem, vem, vem Pro meu mundo se acabar Pra nada vem, vem Rebola até o chão Requebra a coisa Eu quero ver o bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar Tá só pra te ver Dê Pro meu mundo Quero curtir a vida Quer prazer se divertir Quer curtir a vida Quer prazer Vem, vem Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo se acabar Vem pro meu mundo Ven´ pro meu mundo Vem pro meu mundo, vem pro meu mundo Quem quer curtir a vida, vem pra se divertir Quem quer curtir a vida, vem pra se divertir Vem com esse coringa e deixe o corpo sacudir Você sempre participando das novelas da Globo, isso é muito bom pra sua carreira Ah, com certeza, e assim, quando eu era moleque Eu acompanhava novelas com a minha mãe sentadinha no sofá E via grandes nomes da música, como o Djavan, como o Lulu Santos, né? Como o Paralamas do Sucesso, enfim, e outros grandes artistas E hoje a gente poder fazer essa sequência é muito bom, muito gratificante Sem contar que dá um upgrade no nosso trabalho, no funk, enfim Uma dança, mas é a outra, mas que coisa louca, que sensação Olha só que ela faz com o tambor, tem que ver essa mina dançando Ela desce e desce até o chão, e depois vai subir remolando Olha só que ela faz com o tambor, tem que ver essa mina dançando Ela desce e desce no chão Quando ela bate com o salto, o ensalto o cabelo começa a dançar Chama as amigas pra roda de dia, solta o banho e paixão esquentar Uma dança, mas que a outra, mas que coisa louca, que sensação Bom, existe algum preconceito com relação ao funk ainda? Vou te falar que se existe, ele já não é soberano Nós já superamos isso já, de um bom tempo pra cá As coisas vêm sendo bem gradativas E a gente pode dizer que o preconceito já foi superado Muito obrigado pela participação, estamos juntos Eu que agradeço, estamos juntos Tchau, tchau 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 E você está morando Até o céu Dando as amores Você vai me apoiar E não descer até o céu Mas eu estou atrasado E você está morando E não descer até o céu Até o céu Dando as amores Você vai me apoiar E não descer até o céu Você vai me apoiar E não descer até o céu Eu estou atrasado Eu estou atrasado Eu estou atrasado E não descer até o céu E de mim eu vejo E não descer até o céu Eu estou atrasado De uma jovem que está aguardando Para conversar com o artista Tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Érica Você é de onde, Érica? Daqui mesmo, Três Rios Daqui de Três Rios Você está aguardando Para conversar com o MC Coringa? É Gosta das músicas dele? Gosto Qual a música assim Que te toca mais? Sem dúvida Não sabe o nome da música Mas vai tirar uma foto Com o artista? Com certeza Com certeza Tá bom Muito obrigado Tchau Tchau Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar Seu sorriso, vai dançar E vai recolando Vai recolando E vai recolando Desce, desce o dedo Só que tem descendo o rap Ela desce e sobe E dá um prazer E ela já Na sua badinha E vai recolando Mas o namorado Ela não pode recolar Oi, deixa a menina Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai recolando Vai recolando E vai recolando Desce, desce o dedo Só que tem descendo o rap Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar Vai recolando Vai recolando E vai recolando Desce, desce o dedo Só que tem descendo o rap Deixa a gatinha dançar, que ela só quer se divertir Você sabe que ela sua, ela não vai fugir Se ela dança em volta só, ela você tem que se olhar Dessa rainha, a mamãe só quer dançar Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar Relógio, que vai revolucionando Esse desampino só vem de descendo pra mim Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai revolucionando Vai revolucionando E vai revolucionando Esse desampino só vem de descendo pra mim Se uma velha também que veio Continuamos no TR Pop sertanejo Agora eu estou com o vereador eleito Bill vai participar do programa Fatos e Imagens Num dia de festa Num dia em que Três Rios está comemorando aqui no TR Pop Bill, boa noite Boa noite Jorge, boa noite Toda a população de Três Rios Mais um grande evento aqui na nossa cidade A gente está aqui hoje pra prestigiar Bom, bacana né Muito trabalho, eleição e tal E agora Essa pausazinha pra curtir É né Depois de passar no período eleitoral Tivemos muito trabalho né Mas graças a Deus Fomos Congratulados e Fomos eleitos Entendeu? Então agora também vamos Participar um pouquinho das festividades Na nossa cidade E nos divertindo um pouquinho também Bom, nós tivemos A nova oportunidade Registrar lá no JR Contabilidade E registramos você No momento que tomou o conhecimento Que estava eleito Você ficou emocionado Sentiu mal E depois se refez E veio dar uma entrevista Naquele momento Bill Que antecedeu ali O final da apuração E passou pela sua cabeça É, passa-se muitas coisas né Porque você vê É, o nosso partido fez É, coligou Fez uma coligação E foram eleitos Três candidatos Entendeu? Então eu estava sentindo Que a qualquer momento Se um outro partido Fizesse um outro vereador A gente poderia perder Porque a disputa Estava acirrada Então eu não cheguei a passar mal Eu estava Era muito nervoso Entendeu? E as pessoas ao término Da apuração Pularam em cima Entendeu? Então ficou aquela pressão Mas graças a Deus Deu tudo certo Nosso trabalho Foi reconhecido E estamos aí Para partir do dia Dois né Que acho que mudou Não vai ser mais dia primeiro Vai ser dia dois Que vai ser a posse Estaremos firmes Lá na Câmara Lá Para poder fazer Um bom Governo né Bom Você ficou à frente Da Secretaria De Serviço Público Quatro anos É Tudo deu início né Coordenação No período Do governo Celso Chacó Por dois Dois anos Depois Mais um ano Também com Celso E depois fui Convidado pelo Vinícius Para ser secretário Imediatamente Fizemos um bom trabalho Na secretaria E achava que estava na hora De a gente participar Do período eleitoral E deu tudo certo Mais uma vez Parabéns E vamos curtir a festa É vamos curtir Porque a ficha Está caindo de pouquinho A pouquinho né Mas é Como a gente sabe Até o dia Dois É tudo festa Daí pra frente É trabalho Estaremos lá na Câmara Para Junto com a população De Treri Para poder Fazer um bom trabalho Durante esses quatro anos Muito obrigado Pela participação E parabéns Obrigado a vocês todos Vamos curtir a festa Bem Nós já falamos de Finistampa Já falamos de Avenida Brasil Eu nem esperava tanto Às vezes eu chego a acreditar Que realmente o mundo Acaba esse ano Não é possível Tomara que não Mas que eu estou escaldado Eu estou Sabe aquele cara Que luta 17 anos Por uma parada E de repente Vem tudo no mundo Só Me me diz De repente Começa mais uma novela Salve Jorge E aí De repente Sou de mais uma oportunidade Na minha vida De fazer música Para a mulherada Dançar E quando vocês mexem O quadril Uma coisa incrível Eu acho que nós homens Às vezes a gente chega Num lugar e paga 20, 30, 40, 100 reais 150, 200, 500 Mas vale a pena Sabe quando? Quando vocês Mexem O quadril E o mais importante De tudo A gente não precisa Falar palavrão A gente não precisa Falar de criminalidade O funk Ele já é rico Por sua batida Pelo seu beat Pelo seu 808 Pelo seu tambor Pela sua caixa E é através Desse trabalho Que a gente vem fazendo Que a gente vem Só confirmando DJ Eu gosto dessa dança Sensual Que faz bem Do seu vestido Que faz bem Do seu vestido Eu gosto dessa dança Sensual Que faz bem Do seu vestido Que faz bem Do seu vestido Eu vou pro baile Pra se voar Quando eu toco Põe as minhas Portas pra tentar Atenção do lote 20, 20, 20 20, 20 20, 20 20, 20 Ninguém mais De dançar O que eu não vou Vai fazer Vamos subir Uma posição Paramos o vento O vento Pumar E descer Até o céu O vento Para pedir Nós vamos ser Vizinho Quando eu não vou Nem a tal Eu vou Diver O que eu não vou O que eu não vou Diver Que faz bem O que eu não vou Diver 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 Eu sei que 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 Tchau. 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 Lembrando sempre que o lema do Grupo dos 13 não quer muito de poucos e sim poucos de muito. Vamos a um bloco comercial e retornamos já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri